Seu destino na Serra Gaúcha. Conheça o mais novo conceito em hospedagem da região. Acesse o site WWW ponto Golden Propriedades ponto com ponto BR e conheça os empreendimentos do grupo Golden em Gramado e Canela. A Massa FM é a rádio mais ouvida em toda a região. Eu sou motorista de aplicativo e ontem me perguntaram, que rádio você ouve aí no seu carro? Eu respondi Massa FM. Nas vinte e quatro horas do dia e em qualquer lugar, a minha rádio é Massa FM. Aproveite a temporada de Tintas Lojas Quero. Trinta e sete ponto cinco. Feito um mil e cento e sessenta e dois. Canal um nove oito de comunicação. Canal um nove oito de comunicação. Da Associação Comunitária e Cultural. Amigos de Gramado. A Rádio de Gramado. Direno Contabilidade. Precisa de um serviço de qualidade com agilidade. o Gerdar abriu este bloco de sons aqui no Túnel do Tempo. Construa toda a sua obra com a Florestal Smart. Você encontra madeira de regatas de basquete e muito mais. Acesse detabela ponto com e use o cupom gramado FM para ganhar frete grátis e um desconto especial na sua compra. Acabamentos, madeiras escolhidas sem nó. Closet ponto com. Além disso, a entrega é garantida no hotel de forma gratuita. casacos femininos, masculinos e infantis. Fone Watts. Cinquenta e quatro nove oitenta e quatro trinta e seis cinquenta e um vinte e dois. Prepare-se para o verão com as ofertas especiais da rede de Olha aí amigo agricultor, a Agro Saiki oferece para você uma variedade de rações para seus animais com as melhores marcas e fabricada com fonte renovável, hein? Fertilizante Fertil Organic Umix. É da Unifertil, é para o agricultor. Estamos de volta. Gramado FM, a rádio de gramado. Alô moçada, teu amigão Marcos Ramos tem um encontro marcado com você. É todo sábado, a partir das nove da manhã até o meio-dia. O melhor da música sertaneja aqui na Rádio Verdes Campos FM, oitenta e nove ponto sete, em sintonia com Gramado e Canela. TÚNEL DO TEMPO 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 duas horas da tarde com o melhor do flashback aqui na Verdes Campos FM. TÚNEL DO TEMPO Turma do Ratinho. De volta a turma do Ratinho. Marcia Fiene, voltamos. O que foi, Tom Mourão? Pertenceram a Bixigão, o Mourinho falou, que Bixigão? Tô comendo agora. Não, mas na realidade era pra... Segue o túnel do tempo, agora vamos com a banda californiana No Doubt. Essa é lá de mil novecentos e nove...